Peixada do Zeca, em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca, estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas, aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome, Peixada do Zeca. Aqui na Solpeças você vai encontrar as melhores peças para sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio, Pequeno Sampaio, centro número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Um sorriso pode iluminar o seu dia, abrir portas e transformar vidas. Na Clintontos estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso. Com uma equipe de especialistas, qualificados e tecnologias de ponta, oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos. Agenda sua consulta hoje e descubra o que a Clintontos pode fazer por você. Venham renovar a beleza do seu sorriso aqui na Clintontos. Você precisa de materiais gráficos que realmente impressionem? Na Gráfica Mil Cores, transformamos suas ideias em realidade com qualidade e rapidez. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, oferecemos uma ampla gama de produtos gráficos. Desde cartões de visita até banners de grandes formatos. Trabalhamos com os melhores materiais e tecnologia de ponta, para garantir a excelência em cada detalhe. Nossa equipe especializada está pronta para ajudar você e a escolher as melhores opções para o seu projeto. Com equipamento de última geração, garantimos impressões de alta qualidade e dentro do prazo. Na Gráfica Mil Cores, a sua satisfação é a nossa prioridade. Entre em contato conosco hoje mesmo através do WhatsApp 889-811-9411 e veja como podemos te ajudar a destacar o seu negócio. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e a aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371 Centro e Corceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 889-9622-3086. Colégio Propósito, o novo jeito de aprender. Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do JV Notícias nesta segunda-feira. E você já sabe, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações do JV Notícias e de toda a programação da TV Princesa do Vale. Você que me ouve através da Rádios Net e Cor FM 104.9 e a Estação Vale, a Voz da Ribeira, muito obrigado pela sua audiência. E ainda você pode nos seguir através das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e consumir todo o nosso conteúdo e estar à sua disposição. Nesta edição do JV Notícias, nós reprisaremos algumas matérias que são importantes e que ganharam grande destaque aqui no JV Notícias. Olha, uma notícia boa para a educação e para as escolas de todo o nosso estado do Ceará, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Ceará, a Alesse, aprovou de forma unânime o projeto de indicação Bíblia nas escolas. É um projeto de autoria do deputado estadual Luiz Henrique do Republicanos. A proposta já conta com o apoio público, inclusive do governador Eumanos de Freita. Ele participou de um evento público e nesse evento público que ele participou das Assembleias de Deus, ele chegou a falar de forma pública sobre o apoio dele sobre a importância de Bíblia nas escolas, o parecer favorável aí do governador. E foi de forma unânime, na verdade, em menos de dois minutos, foi um negócio rápido. Em menos de dois minutos, a Alesse aprovou o projeto de indicação Bíblia nas escolas. O parecer favorável foi aprovado rapidamente, em apenas dois minutos, sem debates ou justificativas adicionais por parte dos demais deputados. A proposta agora será submetida à votação no plenário da Assembleia, na próxima sessão marcada para quarta-feira, que no caso é hoje, 14 de agosto. 14 de agosto. Olha, a Bíblia é um livro extraordinário. É um livro composto por 66 livros, levou 1.500 anos para ser produzida, tem mais de 40 autores, foi escrita em três idiomas, hebraico, grego e aramaico. A Bíblia também foi escrita em três continentes, Europa, Ásia e também, agora me fugiu, o terceiro continente em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia é um livro que tem cultura de diversas localidades diferentes, os seus autores, muitos deles, atividade diferente, viveram em épocas diferentes, a maioria dos autores da Bíblia nunca se conheceram, e é interessante que ela foi escrita por pessoas das mais diversas culturas, das quais a maioria não se conheceram, trataram de temas divergentes e se tornaram coerentes durante a história. Alguns dos autores, foi um, alguns dos autores, estadista, outro poeta, outro vaqueiro, olha, Barão, você sabia que até um vaqueiro escreveu um livro da Bíblia? Agricultor, pescador, a Bíblia, ela é composta de culturas diferentes, momentos diferentes, por teólogos, por doutores, médico. Sabia, Barão, que um médico também escreveu um livro da Bíblia? Lucas era um médico, né? Lucas era um médico, então a Bíblia é para ser estudada, analisada, conhecida, trata de temas complexos como aborto, como concepção da alma, trabalha temas como ética, temas como gênero, A Bíblia é um livro fantástico. A escola só vai ganhar aí com essa decisão que foi aprovada pela Alessia, é claro que vai ser ainda votada no plenário, né, da Alessia, mas pelo menos o projeto já foi aceito. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Moradores do bairro Alto Inácio Amâncio reclamam de cães ferozes, soltos na rua, né? Alguns moradores têm demonstrado insatisfação por alguns cães, principalmente à noite, soltos ali num Alto Inácio Amâncio, aqui no município de Cor. Inclusive nós temos um vídeo de um desses moradores insatisfeitos, cães que atacam e começam a latir, a rosnar contra as pessoas que vão passando, né? De repente pode não acontecer nada, mas também pode acontecer uma tragédia pensando em uma criança que vai passando e nós estamos aqui trazendo e repercutindo essas reclamações para que os donos desses cães possam ter um pouco mais de cuidado, à noite, né, colocar no muro da casa, num ambiente mais seguro, para que não possa, inclusive, trazer transtorno para os donos desses cães e nem mesmo para alguns dos transeúntes que estarão transitando ali no bairro Inácio Amâncio, né? Vamos acompanhar o vídeo que nos foi enviado. Olha aí o perigo, né? Esses animais soltos comprometendo, comprometendo as pessoas que passam por aqui, né? É perigo, né? Olha, então esse vídeo foi nos enviado ali de moradores do Alto Inácio Amâncio, exatamente reclamando, né, sobre alguns cães ferozes que quando os pedestres vão passando, eles começam a rosnar, a latir, certamente causa em algumas pessoas um certo pavor, um certo susto, dependendo, então, da verocidade, né, ou da violência dos cães, isso pode trazer transtornos. Então, nós estamos aqui solicitando, de forma muito encarecida, que os donos desses cães aí no Alto Inácio Amâncio, aqui no município de Icó, tenham um pouco mais de cuidado com esses cães, às vezes são presos dentro de casa, amarrados, e isso acaba também fomentando, né, nos cães algum tipo de hostilidade, né? Ficam mais ferozes. Então, um pouco mais de cuidado, a prudência nunca é demais, né? Caso ataque alguma criança que não pode se defender, até mesmo um adulto diante de um ataque feroz de um cão mais violento, dificilmente ele vai conseguir se proteger. De alguma forma, algum dano acontecerá. Então, estamos aqui solicitando, de forma muito encarecida, os moradores que são donos de cães, ter um pouco mais de cuidado com essas feras. Olha, também aqui no município de Icó, nós traremos informações sobre fios de internet quase provocando acidente aqui no município. Olha, isto aconteceu na rua Ilídeo Sampaio, em que um motoqueiro, né, um motociclista, né, passando ali na rua, alguns fios de internet, alguns cabos de internet soltos, enrolaram no pneu da moto, e por muito pouco, por muito pouco, não aconteceu uma tragédia. O pneu travou, precisou ali conseguir um alicate para cortar os fios que impediram a roda de continuar o seu fluxo, né, enquanto o motoqueiro estava transitando ali pela, na rua Inácio Amâncio. Nós também temos um vídeo, vamos acompanhar. Pode ser, pode ser. E aí, por muito pouco, o condutor não caiu. Olha só como é que ficou. Um monte de cabos de internet no pneu da moto. Aqui na rua Ilídeo Sampaio, por muito pouco, o condutor não caiu e não provocou uma tragédia. É todo enrolado aqui, ó. Vai ter que tirar, precisar aqui. No pneu da moto, os cabos enrolaram. Olha só aqui, como é que ficou. Ó. Ó, ó, ó. Cabo de internet. No meio da rua, quase causou uma tragédia. Condutor. Ó. Fios. Os cabos aqui, ó. Ó. Cabo de internet. O tanto de fio. Cabo de internet, né? Preso na moto. Aqui. Olha, você acompanhou aí esse vídeo. Felizmente, aconteceu na rua Ilídeo Sampaio. Não é o primeiro caso, certamente, que acontece. Inclusive, a produção do JV Notícias, um tempo atrás, fez uma matéria falando exatamente sobre a situação de fios soltos, largados, nas ruas da cidade, ou em alguma avenida, nas calçadas, e pode provocar uma tragédia, pode provocar um acidente. Nesse caso aí, a moto, né? Como vocês perceberam, os fios de internet ficaram enrolados, enrolados ali no aro da moto. Precisou, né, de um alicate para cortar os fios, para que a roda da moto voltasse o seu fluxo normal, né? E isso pode causar grandes transtornos. Então, nós estamos solicitando aqui os empresários, as empresas que trabalham com internet, que ao tirar, né, substituir os fios, que esses fios sejam jogados no local adequado, ou em um lixão, ou levar de volta para a empresa, para ali ser colocado de forma devida no lixo. Isso é uma orientação, pedimos aqui, para os responsáveis que trabalham com instalação de internet. Mas, se porventura não foi a empresa, não foi algum funcionário que deixou esses fios soltos ali na rua Avenida, na Avenida Elidio Sampaio, e foi algum dono de casa, né, alguém ali que trocou os fios, que também tenha todo esse cuidado, né? Isso vai resolver muitos problemas e evitar uma tragédia. São orientações, solicitamos aí todo esse cuidado, essa prudência com fios soltos no meio aí das ruas, avenidas, aqui na cidade de Icó. Olha, pizzaria, pizzaria localizada no bairro Parque Manibura, Parque Manibura, foi assaltada por ladrões. Isso também aconteceu agora ali na Grande Fortaleza, né? Uma pizzaria localizada no bairro Parque Manibura, foi assaltada por dois ladrões. Nós temos aí o vídeo, certo? Nós temos aí o vídeo, nossa produção já colocou na tela do JV Notícias, o vídeo dos ladrões agindo, agindo aí na pizzaria, e usavam, inclusive, uma metralhadora caseira. Rapaz, rapaz, os camaradas são audaciosos, uma metralhadora caseira. Isso significa que foi produzida ali, né? Em casa mesmo, os camaradas produziram em casa mesmo. Rapaz, os cabras são medões, são medões, são atrevidos. E olha, inteligentes, né? Inteligentes, se não pode comprar uma arma, vamos fabricar a nossa própria. Então foram, realizaram aí uma ação criminosa audaciosa. As câmeras de segurança registraram tudo. Os dois homens invadiram o local, inicialmente se passando por clientes, de acordo com informações, para que pudesse realizar o assalto. De acordo com os funcionários da pizzaria, os criminosos anunciaram o assalto de forma agressiva, ameaçando atirar, caso alguém tentasse chamar a polícia. O medo predominou ali, né? Entre os funcionários, os clientes ficaram assustados, aterrorizados, foram forçados a obedecer as ordens dos criminosos. Durante a ação criminosa, os ladrões conseguiram roubar celulares, dinheiro do caixa e também a chave da motocicleta de um dos funcionários, após cometerem o crime. E os assaltantes, depois da ação criminosa, fizeram como sempre, né? Conseguiram fugir, né? Empreenderam uma fuga e a polícia, né? Estar aí tentando encontrar os criminosos. Caso você que mora em Fortaleza possa informar a polícia sobre o paradeiro desses criminosos, então entre em contato e a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Se não me falha a memória e se eu prestei bem atenção, os criminosos estavam de cara limpa, né? Estavam de cara limpa, sem usar máscara ou capuz para proteger. Olha, de cara limpa. A polícia vai encontrar rapidinho, né? Aí é só ampliar a imagem, dar um zoom. A polícia vai mapear o rosto dos criminosos, são audaciosos e serão pegos, certamente. Olha aí, olha aí. Rapaz, o crime realmente não para. Estamos vivendo um tempo tenebroso em que a criminalidade aumenta a cada dia, né? O mundo do crime é uma fábrica de fazer dinheiro. Mas aí esses assaltantes são, como é que se diz, café pequeno, né? Grande mesmo são os mentores, são aqueles que estão aí no topo da mente intelectual do crime organizado. Olha, um professor de 52 anos de idade está preso, foi preso em Monsenhor Tabosa. E foi preso por quê? Esse professor, exatamente por abuso sexual contra alunos, adolescentes ali em Monsenhor Tabosa. Professor de 52 anos se encontra à disposição da justiça no município de Monsenhor Tabosa, aqui no interior do estado do Ceará, suspeito de cometer crimes sexuais contra quatro adolescentes da rede municipal de ensino da cidade. Também cometido aí, inclusive da cidade de Boa Viagem, alunos na cidade de Boa Viagem, ali no sertão central do estado. O sujeito é acusado dos crimes de importunação sexual, assédio sexual, exploração sexual de vulnerável e armazenamento de conteúdo pornográfico. O suspeito atua como professor na rede municipal de Boa Viagem, cerca de 220 quilômetros da Grande Fortaleza. Segundo a Polícia Civil, o homem utilizava seu poder hierárquico de professor para constranger os alunos e obter favores sexuais. As investigações começaram após denúncias chegar à delegacia municipal de Boa Viagem e os crimes teriam ocorrido entre os meses de janeiro e março de 2022. E agora ele se encontra à disposição da justiça para que venha responder os seus crimes. A prisão de uma mulher que aconteceu aqui no município de Icó. A Polícia Civil prendeu uma mulher que havia praticado roubo e já se encontra à disposição da justiça. Esta foi mais uma ação eficiente da Polícia Civil, obtendo sucesso nesta operação. A mulher de 21 anos de idade, com antecedentes criminais por roubo, foi presa em cumprimento a um mandado judicial. Com base nessas informações precisas, a equipe da Polícia Civil se deslocou até o bairro Cidade Nova, no município de Icó e localizaram e prenderam a suspeita. A mulher já possuía passagens pela polícia por roubo e também ela agora responde por mais um crime. Se encontra à disposição da justiça no município de Icó. Mais aí, uma pessoa envolvida com o crime e que acaba se tornando nociva à sociedade, se encontra presa e à disposição da justiça. Uma garota, uma jovem de 21 anos de idade, infelizmente com uma extensa lista de antecedentes criminais por roubo. E agora, mais uma infração criminosa pesa sobre os ombros desta mulher de 21 anos de idade. localizada pela Polícia Civil de Icó, no bairro Cidade Nova, e agora presa e se encontra à disposição da justiça. Parabéns para a polícia, né? Que logrou êxito em mais uma ação, tirando das ruas mais uma pessoa, né? Mais aí um criminoso, uma criminosa, que é nociva à sociedade. Lamentável, tão jovem, né? Poderia pensar sobre a vida e tentar levar a vida de forma honesta, mas agora se encontra presa. Infelizmente, lamentável, cenas como essa estamos vendo acontecer todos os dias na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Olha, suspeito de participação em homicídio qualificado foi capturado pela Polícia Civil em Acopiara. E você acompanha aí uma foto, um registro fotográfico das viaturas da Polícia Civil na realização desta captura. A Polícia Civil cumpriu, então, o mandado de busca e apreensão em desfavor de um indivíduo, agora com 18 anos, suspeito de envolvimento em um ato infracional análogo, análogo ao crime de homicídio doloso, de homicídio doloso, que foi cometido em 2023. A ação foi deflagrada na manhã desta última quarta-feira em Acopiara. E agora este homem se encontra à disposição da Justiça. Conforme os investigadores, conforme os investigadores, o crime foi praticado na zona rural de Ipaporanga em junho de 2023. E vitimou uma pessoa de 26 anos. Na época, três adultos foram presos e o alvo da ordem judicial, na época, tinha 17 anos e estava foragido. O suspeito hoje, já maior, com 18 anos, foi realizado, então, com o auxílio do setor de inteligência do Departamento de Polícia Judiciária do Intério Sul e da Polícia Civil, em que este meliante, ele foi, então, capturado e se encontra à disposição da Justiça. De posse, então, dessas informações a respeito deste jovem de 18 anos e com o mandado de busca e apreensão, a equipe da Polícia de Delegacia Municipal de Acopiara logrou êxito em capturar este jovem, agora maior, com 18 anos de idade. Lembrando que o crime aconteceu em junho de 2023 e, na ocasião, menor de idade, com 17 anos, ele estava foragido. Conforme os policiais civis que cumpriram a ordem judicial, o indivíduo não resistiu à prisão e foi conduzido à Delegacia Municipal de Acopiara, onde foi colocado à disposição da Justiça. Mais um criminoso, mais um cidadão nocivo, a sociedade se encontra fora das ruas do município de Acopiara e responderá por seus crimes. Ele é suspeito, acusado de participar de um homicídio qualificado que aconteceu na cidade de Acopiara em 2017. Lamentável, mais um caso de crime e homicídio acontecendo no nosso estado, mais precisamente na cidade de Acopiara, mais precisamente na cidade de Acopiara. Olá, pessoal! O mês de agosto está aí e a loja Mil Dicas Modas já está preparada com muitas novidades, muitas dicas de presente para você estar presenteando a pessoa mais especial da sua vida, que é o seu papai. E as promoções na loja Mil Dicas Modas não param. Em especial do Dia dos Pais, temos lindas camisas, gola polos, gola careca, do pé ao extra G por apenas R$ 20,00. Você não escutou errado. Vocês também irão encontrar uma enorme variedade em carteiras, cintos, boné, óculos esportivos de vários modelos a partir de R$ 20,00. Então não perde tempo, vem para o lugar certo, vem para a Mil Dicas Modas e garanta aí o presente do seu papai. Só na loja Mil Dicas Modas você irá comprar a partir de R$ 50,00 e parcelar até em 12 vezes nos cartões de crédito. Então não perde tempo andando à toa na cidade. Vem para o lugar certo, vem para a loja Mil Dicas Modas. Você precisa de materiais gráficos que realmente impressionem? Na Gráfica Mil Cores, transformamos suas ideias em realidade com qualidade e rapidez. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, oferecemos uma ampla gama de produtos gráficos, desde cartões de visita até banners de grandes formatos. Trabalhamos com os melhores materiais e tecnologia de ponta para garantir a excelência em cada detalhe. Nossa equipe especializada está pronta para ajudar você e a escolher as melhores opções para o seu projeto. Com equipamento de última geração, garantimos impressões de alta qualidade e dentro do prazo. Na Gráfica Mil Cores, a sua satisfação é a nossa prioridade. Entre em contato conosco hoje mesmo através do WhatsApp 889-811-9411 e veja como podemos te ajudar a destacar o seu negócio. Peixada do Zeca em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Elidio Sampaio número 47 na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome Peixada do Zeca. Peixada do Zeca. Aqui na Sol Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e claro o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio Centro número 114 próximo à ponte do Rio Salgado. Transcrição e Legendas Muito bem, estamos de volta logo após os nossos comerciais e nós continuaremos passando aqui o resumo das principais matérias desta semana. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais uma edição do JV Notícias. Um forte abraço, se Deus nos permitir estaremos de volta amanhã. Até lá! Olha, vamos chamar agora, Ricardo, uma matéria que chegou há pouco tempo para nós sobre a fuga de um criminoso na cidade aqui de Icó, mais precisamente no hospital regional aqui da cidade de Icó. Nós temos um registro fotográfico deste homem que fugiu do hospital regional de Icó. Esta foto, nós capturamos ela do stories da assistente do delegado de polícia, doutor Vicente, aqui da cidade de Icó, em que aparece a seguinte legenda, procurado Francisco Reginaldo Francisco e nós capturamos do stories do stories da assistente doutor Vicente, em que aparece fotografias do homem de diversas posições. E aí a denúncia pode ser feita através do número 85 98 838 45 22 O nome do fugitivo Francisco Reginaldo Souza dos Santos conhecido popularmente como Baixinho. A polícia está realizando então a caça estar à procura desse fugitivo que conseguiu empreender uma fuga do Hospital Regional de Icó. Também a polícia está fazendo parada nas rodovias, nas CES, na tentativa de encontrá-lo e levá-lo de volta ao encarceramento. Então este preso fugiu do Hospital Regional de Icó. Ele é prisioneiro. Nós temos ainda mais duas fotos que nós conseguimos. São as mesmas fotos, né Ricardo? Muito bem, são as mesmas fotos. Então nós mais uma vez colocamos aqui em tela cheia na tela do JV Notícias. Olha, a polícia pede que fiquem atentos. Fiquem atentos porque ele pode tentar pegar uma topique para fugir aqui da cidade ou tentar uma carona, ou tentar uma carona. então você fica atento. A foto desse fugitivo também está circulando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e a polícia pede que qualquer informação, qualquer informação, você pode entrar em contato também por este número que aparece na tela do JV Notícias 889-9967-6338. Ou você pode ligar também para o número 190. Vamos repetir, o número aparece na tela do JV Notícias 889-9967-6238 ou 190. E a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Muito cuidado, muito cuidado, é um fugitivo perigoso, ele também pode tentar, tentar uma ação violenta contra alguém, numa tentativa de tentar se proteger, ou até mesmo usar alguma vítima, algum cidadão de bem como uma forma de proteção. Qualquer informação, você que mora no município de Icó, entre em contato com a polícia através do número que aparece na tela do JV Notícias. Você que mora na zona rural, também vendo este homem, reconhecendo através da foto que você já viu através da tela do JV Notícias, entre em contato com a polícia. Não tenha medo, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Repetindo, ele fugiu do hospital regional de Icó e estar foragido e a polícia agindo, né, para tentar capturá-lo. Olha, maiores informações sobre este caso nós traremos ao longo do dia através das nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube para te informar a respeito desta fuga e certamente muito em breve a captura deste fugitivo que conseguiu empreender uma fuga do hospital regional de Icó. Nós levantamos também aqui algumas perguntas, né? Ele não estava acompanhado com policiais? Geralmente, quando esses criminosos ou algum presidiário são conduzidos a uma unidade de saúde, ele é acompanhado com uma escolta policial, geralmente ele também é conduzido ao gemado, mas de alguma forma ele conseguiu escapar, ele conseguiu fugir sem que a escolta policial, imaginemos que estivesse uma escolta policial, pudesse então perceber. Ele conseguiu fugir também sem o olhar atento dos médicos, das enfermeiras, ali dos populares que possivelmente se encontravam no momento no hospital regional de Icó e a fuga aconteceu dia 15 de agosto ontem, portanto, a fuga deste homem. Olha, qualquer informação entre em contato com a polícia. feminicídio, feminicídio no Cariri, mais um caso horroroso em que uma mulher é morta no Cariri, ali na região do Cariri. Olha, e este caso que nós traremos é um dos 17 casos de feminicídios que tem acontecido nos municípios do Cariri. do Cariri. A foto que aparece desta mulher, Simônia Rodrigues de Lima Santos, de 50 anos, ela residia na rua Leonardo da Silva Fontes, na Vila Real, São José, em Juazeiro do Norte. Ela era auxiliar de merendeira na creche Padre Francisco Jacinto Jacinto de Barros, na rua Chanceler Edson Queiroz. Ela morreu no hospital regional do Cariri. No dia 2 de fevereiro, ela seguia ao trabalho numa moto quando foi abordada por um menor de 16 anos, que tomou o veículo e a atirou na mesma. O crime aconteceu na rua Gonçalves Alves de Paiva, no bairro São José e ele foi apreendido momentos depois com dois revólveres. O menor já era suspeito de latrocínio contra outro funcionário público e motorista de ônibus escolar Aldecir Soares dos Santos de 51 anos, baleado no dia 23 de outubro de 2023 e morreu dois meses depois. Agora no último dia 12 de agosto ele voltou a ser apreendido como suspeito de matar a golpes de faca um jovem de 19 anos por ciúmes. Esse teria sido o motivo, mas essa jovem que aparece, vou pedir o nosso protocolo mais uma vez, que aparece na tela do JV Notícias foi uma das 17 vítimas, todas mulheres, ali na região do Cariri. aí um aumento de 54%, gente, em relação ao ano passado, ao ano passado. Então, 17 mulheres e a Simônia Rodrigues de Lima, Santos, de 50 anos de idade, foi uma, mais uma dessas vítimas ali no Cariri. É lamentável, é lamentável que continuemos ver uma escalada de violência sem precedente contra mulheres no nosso país, na nossa cidade e no mundo. É lamentável, né, que todos os dias, todos os dias, mulheres estejam sendo assassinadas, executadas, vítimas de violência doméstica, muitas vezes, vítima de atrocidade daqueles que deveriam protegê-la e, no caso aqui, um indivíduo, um indivíduo, um criminoso, um cidadão nocivo à sociedade, tirou a vida desta mulher em Juazeiro do Norte, ali na região do Cariri. E nós repudiamos veemente a violência, não somente contra mulheres, mas qualquer forma de violência e atrocidade que venha a ser cometido por quaisquer cidadão. Não se resolve problemas com violência, mas, infelizmente, o crime neste país, lamentavelmente, compensa. Essa é a sensação do cidadão de bem. o crime neste país compensa. E lamentável, é lamentável em que a organização criminosa, criminosos, estejam em todas as camadas da sociedade, até mesmo entre a justiça, temos visto casos acontecer, lamentavelmente, de pessoas que devem prezar pela lei e a ordem, também cometendo crimes absurdos, até mesmo do mais alto escalão da justiça. Lamentável, né? Olha, um avião bimotor caiu em Cuiabá, mais uma tragédia aérea, gente, acontecendo no nosso país, né? Semana passada, um avião caiu matando 61 pessoas e um cãozinho também que estava no avião. ontem, mais uma tragédia que caiu, que aconteceu no nosso país. Nós temos imagens dessa tragédia, da queda desse avião bimotor que caiu nesta quinta-feira na zona rural de Apiacás, né? O nome aqui do local, né? Zona rural de Apiacás, município de Cuiabá e morreram no acidente o empresário Arni Alberto de 70 anos, dois netos que estavam com ele, um funcionário e um piloto da aeronave. O avião caiu em uma fazenda próxima ao rio Teles Pires, segundo informações da polícia militar. Há dois dias, de acordo com informações da polícia, o Ari, o Arni Alberto, um empresário, ele estava hospedado em uma pousada na divisa entre Mato Grosso e Pará e na manhã de ontem aconteceu então essa tragédia mais um acidente aéreo. O empresário havia deixado a hospedagem visando retornar para casa. A aeronave que estava em situação regular explodiu no momento da queda conforme informações da polícia civil. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira foi acionada para investigar o acidente. Então, as causas do acidente estão sendo investigadas pela Aeronáutica, a Força Aérea, para tentar entender o que foi que houve com mais um acidente aéreo acontecendo no nosso país. em menos de 15 dias, praticamente, dois acidentes aéreos. Lembrando que ontem houve uma pousagem forçada da mesma empresa aérea da tragédia que aconteceu há poucos dias, onde 62 pessoas tiveram suas vidas ceifadas na queda de um avião que também está sendo investigado as causas dessa tragédia, desse trágico acidente. Lamentamos a perda das vidas que estavam aí nesse avião bimotor do Arni Alberto, empresário de 70 anos de idade, que na ocasião com ele estavam dois netinhos, um dos funcionários do empresário e também o piloto do avião. Ninguém escapou. como nós acompanhamos no vídeo, o avião ele pegou fogo ao atingir o solo sem chance de sobrevivência para os tripulantes que ali estavam. Que lamentável. Olha, Operação 48 horas. Operação 48 horas que aconteceu no estado do Piauí na tarde desta quinta-feira na tarde desta quinta-feira a Polícia Civil do Piauí por meio do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico realizou a Operação 48 horas na Zona Norte da capital. E nós temos nós temos aí um vídeo que a nossa produção coloca na tela do JV Notícias em que foram apreendidos vários artigos aí no mundo do crime. Esta Operação 48 horas realizada na Zona Norte da capital dando cumprimento a 21 mandados de busca e apreensão resultando na prisão de nove pessoas. Durante a operação também foram apreendidos entorpecentes como cocaína, crack, maconha e diversos aparelhos celulares também foram apreendidos. Olha, a Operação visa desestruturar, desorganizar o narcotráfico e prender pessoas envolvidas com o crime. Então o vídeo aparece aí aparece aí para dar apreensão das drogas e dos aparelhos de telefone que aconteceu na Operação 48 horas. 48 horas. Muito bem, né? Parabéns aí para a operação e os policiais envolvidos na Operação 48 horas que aconteceu no estado do Piauí, mas precisamente na Zona Norte, na Zona Norte, ali na capital. Realmente, né? Tem que combater o crime, combater com força, com precisão, de forma enérgica, né? Para que possamos estar tranquilos, para que possamos estar tranquilos. Olha, bagagem ilegal. Ricardão, mais uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal. Desta feita, uma mula do tráfico. A mula é aquela pessoa, né? Que leva, que conduz a droga até certo destino. Olha, mais uma mulher sendo usada como uma mula pelo tráfico. Ela ainda, ela vinha do estado do Pará e trazia na bagagem, na bagagem, cinco quilos e meio de pasta de base de cocaína e sete quilos de, eu acho que esse é o nome aqui, achichir, né? Rachichir, né? Rachiche. Obrigado, Ricardão. Aqui, nossa produção nos auxiliando, né? Com os termos técnicos usados aí pela polícia quando prendem, né? Criminosos e apreendem drogas, né? Então, a polícia apreendeu aí, né? Mais de, mais de 12 quilos de drogas, de drogas de uma mulher que estava vindo do estado do Pará, seguia para Fortaleza e trazia em suas, em seus pertences na mala, aí uma quantidade de drogas, né? E a polícia apreendeu em mais uma ação, né? E a polícia realiza na, em ônibus intermunicipais na tentativa de encontrar drogas ou apreender drogas e criminosos que trabalham aí diariamente. o crime não dorme, o mal não dorme e a polícia também não pode dormir, não pode relaxar, né? E tem que continuar firme e forte. Parabéns para a Polícia Rodoviária Federal que apreendeu aí mais, mais de 12 quilos de droga de uma mulher que vinha do Pará seguindo para Fortaleza. Muito bem, vamos chegando ao fim de mais uma edição do JV Notícias. Se deu nos permitir, estaremos de volta amanhã para mais um encontro. Um forte abraço e até lá! o JV Notícias Você precisa de materiais gráficos que realmente impressionem? Na Gráfica Mil Cores transformamos suas ideias em realidade com qualidade e rapidez. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, oferecemos uma ampla gama de produtos gráficos, desde cartões de visita até banners de grandes formatos. trabalhamos com os melhores materiais e tecnologia de ponta para garantir a excelência em cada detalhe. Nossa equipe especializada está pronta para ajudar você e a escolher as melhores opções para o seu projeto. Com equipamento de última geração, garantimos impressões de alta qualidade e dentro do prazo. Na Gráfica Mil Cores, a sua satisfação é a nossa prioridade. Entre em contato conosco hoje mesmo através do WhatsApp 889-811-9411 e veja como podemos te ajudar a destacar o seu negócio. Olá pessoal, o mês de agosto está aí e a loja Mil Dicas Modas já está preparada com muitas novidades, muitas dicas de presente para você estar presenteando a pessoa mais especial da sua vida que é o seu papai. E as promoções na loja Mil Dicas Modas não param. Em especial do Dia dos Pais, temos lindas camisas, gola polos, gola careca do P ao extra G por apenas R$ 20,00. Você não escutou errado. Vocês também irão encontrar uma enorme variedade em carteiras, cintos, boné, óculos esportivos de vários modelos a partir de R$ 20,00. Então não perde tempo, vem para o lugar certo, vem para Mil Dicas Modas e garanta aí o presente do seu papai. Só na loja Mil Dicas Modas você irá comprar a partir de R$ 50,00 e parcelar até em 12 vezes nos cartões de crédito. então não perde tempo andando à toa na cidade. Vem para o lugar certo, vem para a loja Mil Dicas Modas. Aqui na Solpeças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio Centro número 114 próximo à ponte do Rio Salgado. Um sorriso pode iluminar o seu dia, abrir portas e transformar vidas. Na Clean Donto estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso. Com uma equipe de especialistas qualificados e tecnologias de ponto, oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos. Agenda sua consulta hoje e descubra o que a Clean Donto pode fazer por você. Venha renovar a beleza do seu sorriso aqui na Clean Donto. Peixada do Zeca em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Elidio Sampaio número 47 na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome Peixada do Zeca. Colégio Propósito agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. contamos com espaço moderno e seguro profissionais qualificados currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto 371 Centro e Corceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 8899622 3086 Colégio Propósito o novo jeito de aprender. Música 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 Música